Agora sim, depois de um treinamento no intervalo, ela sim vai desempenhar aquele papel de cantor. Vamos lá. Eu não gosto de fazer uma pergunta. Não, não, primeiro cantor. Tu lembra do comercial que tinha? Biscoito, caramel, chocolate. Dá pra chamar mais um intervalo aí na casa ou não? Tem mais intervalo? Ah, cês lembram, né? Tá, vou cantar a música então. Tá, canta aí. Vamos lá. Ela treinou, eu sou testemunha que ela treinou bastante aqui no intervalo. É tudo contigo, Jéssica Weber! Quem tomou 24 xícaras de café pra aguentar as gravações do novo filme? Rá! Aê, valeu! Aê, agora sim! Mas quem é essa mulher aí? Lady Gaga, gente! Aê, como eu disse. Bom, depois do sucesso que ela fez no filme, nasce uma estrela. Ela, agora, está sendo convidada pra fazer vários filmes, né? E o próximo filme é Casa Gucci, daquela marca famosa, sabe? Caríssima Gucci. Gente, ela disse que pra conseguir gravar... Gucci, pra mim é Gucci, Gucci. Não é? Tomando Gucci, Gucci. Eu nunca vi um produto dessa marca, mas eu sei que ela conhece, Sambalto. Também deve ser... Bom, aí, ó, cês tão vendo ela como Lady Gaga e ela caracterizada da personagem, né? A Lady Gaga, ela disse que pra gravar as cenas do filme, ela teve que tomar 24 xícaras de café por dia. Gente, olha, eu não sei como é que não deu treco na mulher. Sambalto, eu consigo tomar só um copinho de café por dia. Eu também. Porque meu café acelera, tu não. Eu também, de café eu tomo um copinho por dia. Uma térmica. Café, né? Um copão. Outras coisas a gente toma um pouquinho mais. Ah, de cachaça? Não. Por favor, quer isso, Jéssica? Aham, tá bom. Ó, o filme, o filme vai mostrar a realidade do casal, né? Que formou essa marca aí, Gucci. E a Lady Gaga vai ser a esposa. Ai, eu tô louca pra ver. As 24 xícaras de café. Nossa senhora! Agora é hora do quê? Dos vídeos mais bombados da internet. E o girinho? Ó, gira tu hoje, vamos ver se tu sabe fazer. Da internet. Os vídeos. Agora é hora dos vídeos mais bombados da internet. Ah, girei melhor que tu, hein, Guiça? Qual é o primeiro vídeo, então? Samuca, o primeiro vídeo, gente, é de um gaúcho. Um galo, velho. Um gaúcho de 97 anos. Ah, que orgulho que eu tenho esse gaúcho. Conhecido como Arthur. Ele é lá de Bagé. Nossa senhora! O vídeo dele... Gaúcho de Bagé? De Bagé. O vídeo dele viralizou na internet, onde ele tá num clube lá em Bagé, e ele resolve dar um salto na piscina. Ó, tá emocionado ver um... 97 anos. Um bagual desses aí. Vamos ver o vídeo, me solta aí. Coloca aí esse gaúcho. Olha ele ali. Tá subindo a escadinha, né? Aham. Tem o áudio do vídeo? 97 anos. Andando devagarito, devagarito, as pessoas, né? Não dando nada pra ele. Devagarinho, 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 todo mundo esperando, tanto que a moça que tava filmando ali não esperava. Ó. E olha o que ele resolve fazer. É um gaúcho? Um gaúcho. De Bagé. De Bagé. Olha aí, tchê. Sabe o que ele deu um mortal pra trás? Bom, no vídeo dá pra ver que todas as pessoas que estavam lá nesse clube aplaudiram o seu Arthur, porque ninguém tava imaginando. 97 anos. Olha que loucura. 97 anos. Ô, senhor Arthur, galo, nosso representante aqui. E esse vídeo viralizou na internet. Pera, hein? Olha, parabéns, senhor Arthur, se ele estiver assistindo aí, viu? Manda um recado pra nós. Parabéns, um abração, um beijão pra família desse querido aí. Manda um recado pra nós, que a gente vai amar conhecer um pouco mais sobre o senhor no 989112717, viu? Viu? Agora tem outro vídeo. Qual é o outro? Outro vídeo que também é viral, gente. Da Manu. Olha só. A Manu, ela ficou sabendo de um filme que tá rolando por aí, um filme novo, que é Encanto, o nome do filme, né? É uma animação. E ela foi assistir esse filme e ela se achou muito parecida com a protagonista, a Mirabel. Olha a felicidade dela de ver a representatividade no filme. Olha só. É mesmo. Que amor. É mesmo, mamãe. Você cresceu aonde? E é parecida mesmo, né? É parecida. E a Maribel é uma heroína. Que sou eu. Que pensa de uma criança. Criança é tudo de bom, né? Olha. Para uma criança que cresce numa sociedade cheia de preconceitos, né, gente? Ela vê ali a representatividade desse filme que foi maravilhoso. Que legal. Beijo para a Manu também. Já acabou o nosso tempo, passou tão rápido. Beijo no seu coração. Amanhã estamos de volta. Tchau, Samuca. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo. Tchau.